Bom dia, quinto ano! Como é que vocês estão? E aí, prontos para mais uma aula? Descansaram? Meus lindos, a gente vai iniciar com um novo assunto, certo? Nós começaremos agora com o livro 3, tá? Vamos para a terceira unidade de geografia, certo? E as páginas que eu gostaria que você pudesse abrir é a páginas 2 e 3. Vocês viram essa imagem aqui, ó. Essa imagem de uma cidade, cidade essa de grande porte, né? Como vocês podem ver, com muitos prédios, imagens com muitas pessoas, com determinados destinos, diferentes trabalhos, estudos, enfim. E o tema que aqui está sendo colocado é dinâmica populacional. Dinâmica populacional. Quando a gente fala em dinâmica, a gente está falando de movimento, certo? Dinâmica é isso. Vamos fazer uma dinâmica. Então, a gente está fazendo uma dinâmica de movimentos, para que a gente possa compreender. Então, quando vocês observam essa imagem, eu vejo que... Bom, pelo menos eu vejo aqui uma imagem de uma cidade grande, né? Que poderia, vamos supor, não diz que cidade seria essa. Mas, como nós costumamos ver muito... Ah, já vi. Avenida Paulista. Avenida Paulista. Pois é, São Paulo. Avenida Paulista. Então, aqui já nos barramos com a Avenida Paulista. Uma avenida muito movimentada. Movimentada não somente por veículos, mas também por pessoas. Essa avenida, ela é um dos pivôs de São Paulo, porque ela leva muitas pessoas para diferentes locais, tanto para trabalho, como para lazer, para locais de estudo. Nessa avenida, há de se encontrar diversos estabelecimentos comerciais, de ensino, de advocacia, enfim. E nós vemos aqui uma série de pessoas que, provavelmente, irão fazer alguma atividade. Elas estão indo em busca de algo, tem objetivos, certo? E o que nós temos que entender sobre dinâmica populacional? Nós temos algumas questões aqui. A primeira delas, primeiros passos, diz o seguinte. O que mais chamou sua atenção na imagem? Segunda, conversa sobre isso com os colegas. Então, vocês verão, entre vocês, o que mais foi surpreender para você nessas imagens aqui, nessa imagem especial. A segunda, você mora em uma região rural ou urbana? Você aí de casa, você mora onde? Em um local que é rural ou em um local que é urbano? Lembra que tem suas características diferentes, do rural para urbano. E, por último, diz a população brasileira está igualmente distribuída pelo território brasileiro? Discuta com os colegas. Vejamos. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Faz parte, né? Logicamente que ele não é o único. Existem muitos à frente dele, mas ele é um dos mais populosos. Porém, essa população, ela está mais concentrada, ela está em maior número de pessoas concentradas dentro da zona urbana. Estamos falando dentro das cidades. E por que seria? Por qual motivo? Houve uma época, há muitos anos atrás, em que as zonas rurais eram mais, digamos assim, mais completas, mais fechadas por habitantes. E devido ao crescimento das cidades, ao desenvolvimento, à questão da escolaridade, empregos, entre tantas outras coisas, essas pessoas que moravam na zona rural, acabaram migrando para a zona urbana. Exatamente. Então, muitas pessoas que estavam morando em seus sítios e etc., devido a uma questão de qualidade de vida, elas apostaram que na zona urbana seria mais fácil de se viver. Porque teriam transportes, medicações, hospitais, empregos, tudo isso. Enfim, é uma visão, foi uma explosão, digamos assim, de números de habitantes que, do nada, as cidades acabaram se enchendo, se pressionando com um número muito maior de habitantes que já possuíam. Hoje, diante dessa realidade, eu não sei se vocês sabem, mas diante dessa realidade, que é um número muito grande de habitantes, há muitas cidades que não têm um suporte para dar para tantos habitantes. E esse suporte que eu falo é moradia, educação, saúde, não é isso? Em especial, as moradias, porque há muitos habitantes em que não podem, não possuem condições financeiras suficientes de morar em um local mais bacana, em um local que esteja mais perto do centro. Então, vão se estendendo para as periferias. E as periferias que eu falo, muitas vezes, são as favelas, morar perto de morros, com o perigo constante de desabamento. Enfim, são coisas que fazem parte da realidade brasileira, assim como também de alguns outros países. Certo? Quando a gente diz assim, que o Brasil não está de forma igualmente distribuída com seus habitantes, porque é verdade, por exemplo, a região norte, apesar de ser praticamente entre 39% a 40% do território brasileiro, é uma das regiões em que não há um grande número de habitantes, certo? Lá não se oferece tantas, vamos dizer assim, mordomias para os habitantes que moram na região norte. Temos uma concentração maior de rios, de bacias hidrográficas, e isso faz com que poucos habitantes estejam ali, né? E o investimento público, digamos que seria menor, quando a gente fala sobre educação, saúde, transporte. A maioria das pessoas, a grande parte das pessoas, vão estar mais concentradas na área litorânea do Brasil. Exatamente, na área litorânea, estamos falando na área litorânea do Nordeste, Rio Grande do Sul e assim por diante. Tudo bem? Para que, sempre lembrando, para que as cidades possam ser compostas por grande número de pessoas, terem esse número autoacidentado, tem que haver uma infraestrutura de qualidade para que possam ser acolhidos esses indivíduos. Caso contrário, muitas pessoas sofrerão por não ter condições financeiras legais ou moradia interessante, morarão em casas de palafita, como nós sabemos, né? Isso sem saneamento básico, que é o que ocorre, infelizmente, nos dias atuais. Ainda hoje, no século XXI, tá, meus lindos? Então, o que eu quero é que vocês, diante do que eu disse, diante do conhecimento que vocês tenham certeza que adquiriram, possam responder essas primeiras questões aqui, os primeiros passos, tá? Você vai colocar em seu caderno pergunta e resposta, tudo bem? Marcando a data de hoje com letrinha legível para que a tia possa ver, ver se você está certo no que está respondendo. Ou caso contrário, eu peço também para que você faça a correção, se for preciso. Tudo bem? Então, fechamos por enquanto, tá? A nossa aula de hoje encerra por aqui. Eu agradeço desde já a sua compreensão e sua atenção. Lembrando, mais uma vez, que eu estou querendo, sim, as maquetes de vocês. Tia, não tá esquecida, não, tá? Até sexta eu tô recebendo. Se até sexta ninguém me enviar, só terá a pontuação àqueles que me enviaram, então. Certo? Beijo grandão, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.